E uma das coisas que eles muito me cobram, pergunto, é Alfredo, onde é que está teu Deus? Num momento de uma crise dessas, Alfredo, e o teu Deus onde é que está? Onde é que está Deus nessa hora, pastor? Essa é uma pergunta bem interessante. Alguns perguntam, e esse vírus é de Deus ou do diabo? Outra pergunta que fazem, que é muito interessante. Sabe que, já que você falou em teologia, na teologia a gente usa uma figura, ao longo da história, foi se afirmando essa figura, o Deus revelado e o Deus abscôndito. Então, essa expressão vem do latim, que é bem, Deus revelatus e o Deus abscônditos. O Deus revelado é o Deus que se mostra na Bíblia. É o Deus que se revelou em Jesus Cristo. E o Deus abscôndito é o Deus que a gente não vê. Então, quantas vezes a gente passa aqui no mundo e diz, onde é que está Deus? Na minha igreja aí que eu participo, aqui em São Paulo, na comunidade Ebenezer, no Campo Limpo, Agora, na Sexta-feira Santa, eu fiz a mensagem em cima do Salmo 22. O Salmo 22 é muito interessante, porque o salmista ali é um velho, né? E ele diz, olha, eu estou, não sei, parece que eu estou desamparado. E ele, assim, quase que reclama com Deus. Ele diz, mas onde é que está Deus? Onde é que você estava? Por que me desamparaste depois? Isso aparece lá em Jesus na cruz. Por que me desamparaste? A expressão original está lá no Salmo 22. E as pessoas, no meio dessa pandemia, dizem, onde é que está Deus? Que Deus está, onde é que está Deus? E aí o salmista, lá no Salmo 22, ele vai e ele diz, vamos olhar na história. Aqueles que parecia que Deus não estava presente, Deus cuidou deles, Deus cuidou até o fim, Deus cuidou do seu povo. Se era alguma coisa na face da terra que já devia ter desaparecido pela sua fraqueza, são os cristãos. A maior igreja, pelo menos do nosso ponto de vista aqui brasileiro, que é a igreja católica, ela se reconhece também, eu tenho amigos católicos, que são sacerdotes católicos, que dizem, nós somos um pequeno rebanho. Se você juntar todos os cristãos no mundo, não dá metade da população, um pouquinho mais. E é tão fraca a organização, tão destroçada a organização, que parece que vai desaparecer. E a promessa de Deus se cumpre, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. A igreja está aí do jeito que está, sem a gente entender direito como é que persiste, como é que segue. E os cristãos estão aí, por quê? Porque Deus cuida. Deus está cuidando dele, não abandonou o mundo. E aí a gente vê os gestos de amor. Eu vejo as pessoas que estão morrendo de Covid, na pandemia, pessoas sempre morrem ao longo da história. Teve um pastor que escreveu, um norte-americano, até está em português, dá para procurar. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do livrete que ele escreveu. Ele diz assim, Quando o meu médico me falou que eu estava com câncer, na última consulta que eu tive, antes da pandemia, aquela notícia que ele me deu não foi pior do que a notícia da pandemia. E provavelmente eu vou morrer de câncer e não da pandemia. Ele diz, agora, aquele Deus que estava comigo, quando ele me deu a notícia e me amparou, é o mesmo que está comigo agora na pandemia e eu com câncer. É o mesmo Deus. Deus está ao nosso lado. Agora, Deus a gente não acha da mesma maneira como a gente acha outras coisas. Normalmente o ser humano tem vias de acesso diferentes. Uma é a via da razão. Tudo é racional e nós temos que dar a razão da fé que há em nós. Mas Deus não se encontra pela razão. Deus se encontra ou pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. É interessante. São outras vias de acesso. Quando a gente lê a Bíblia, de repente a Bíblia começa a falar com a gente. E a gente diz, mas isso aqui... E a gente briga, a razão da gente briga com aquele texto, mas daqui a pouco Deus, com seu amor, me conquista. Então, eu acho que é isso que a gente está percebendo na pandemia. A gente, às vezes, fica revoltado, mas a gente se sente que nem o apóstolo Pedro, que disse lá no fim do ministério de Jesus, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Qual é a saída? Eu vou dizer, eu acho que Deus ou não quero mais, mas qual é a outra opção? Eu vou seguir quem? Eu vou seguir algum político? Eu vou seguir o dinheiro? Eu vou seguir o quê nesse mundo? E aí a gente vê que a única coisa que dá sentido para a vida é Deus. E Deus, como ele se revela em Cristo, na Bíblia Sagrada. Então, isso é altamente consolador. Acho que por aí a gente acha o caminho da vida. Eu vou contar uma pequena história, pastor, que eu acho que já contei aqui, mas que fala exatamente dessa questão. Se vocês já escutaram ela, vão escutar de novo. Eu vou ler aqui. Arthur Asch, o lendário jogador de tênis, campeão de Wimbledon, morreu de AIDS, infectado com sangue, administrado durante a cirurgia cardíaca que ele sofreu em 1983. Quando revelou publicamente a doença, recebeu inúmeras cartas de seus fãs, uma das quais perguntou, por que Deus permitiu que você tivesse uma doença tão terrível? Arthur Asch respondeu, muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis, e uma delas era eu. Cinco milhões realmente aprenderam a jogar tênis. 500 mil tornaram-se tênistas profissionais. 50 mil chegaram ao circuito. 5 mil alcançaram o Grand Slam. 50 chegaram a Wimbledon. Quatro chegaram à semifinal. Dois deles chegaram à final. E, novamente, um deles era eu. E um deles venceu. Quando estava comemorando a vitória, com a taça na mão, não me ocorreu perguntar a Deus por que eu ser campeão do mundo. Então, agora que estou com dor, sofrendo, como posso perguntar a Deus por que eu? É isso, pastor. É bem isso, é bem o caminho. O caminho do amor e o da dor. E ele conta a resposta. O livro que eu falei, Alfredo, é Coronavírus e Cristo. Coronavírus e Cristo. E o autor é John Piper, John Piper, P-I-P-E-R. Coronavírus e Cristo. É um livro excelente. Quem não gosta muito de ler pode, inclusive, ele está disponível nessas plataformas de streaming de áudio gratuitamente. A editora colocou à disposição. É excelente um livro para nos chamar a atenção. O Coronavírus e Cristo, John Piper.